Eu fiz o motor infinito! Não, não existe isso, mas vamos ver como funciona. A água que tá aqui desce por esse caninho e de alguma maneira tem água que sai aqui por cima. Aqui não passa água, essas duas garrafas estão conectadas só por esse caninho e elas estão vedadas, o ar tá preso aqui dentro. Então quando a água desce ela empurra o ar que tá desse lado, que aperta o ar desse outro que empurra essa água pra cima. E pra explicar, eu fiz isso aqui. O ar tá preso nas seringas igual na garrafa, quando empurra de um lado, sobe do outro. Mas tem um detalhe, essa seringa só consegue subir o mesmo tanto da que eu apertei. Mas aqui a água sai no nível acima da onde ela começou. E agora? O segredo tá aqui. Essa garrafa começa cheia, quer dizer que a água só precisa subir essa altura, que é muito menor do que essa aqui. É como se a seringa já começasse pela metade. Não tem almoço grátis, não tem energia infinita, só vai funcionar enquanto essa altura for menor do que essa aqui. Parou. Motor infinito. Motorficiéis. Motorface. Motorficiéis.